É uma situação que está a levantar várias opiniões nas redes sociais e passamos a citar o comunicado das Linhas Agueras de Moçambique. Está a ser veiculada nas redes sociais uma informação dando conta de uma eventual dívida de cerca de 3 milhões de dólares norte-americanos e para com a BP. E como resultado, esta firma terá supostamente interrompido o abastecimento das aeronaves. Na expectativa de repor a verdade, a empresa Linhas Agueras de Moçambique informa que não tem nenhuma dívida com a BP e porém confirma abastecimentos condicionados devido à ruptura de estoque de combustível por parte da BP, o que resulta em atrasos e reprogramação de voos. Enquanto permanece esta situação, a Elam está a garantir abastecimento através de Puma Energy, mediante pré-pagamentos e situação insustentável na gestão de qualquer companhia aérea, tendo em conta o volume de consumo diário de combustível em causa. Fim da citação. Refira-se que a situação de insuficiência de combustível obrigou o cancelamento de jogos da primeira jornada do Moçambola. 2018